Muito bem, de volta, conforme prometido, o quadro Papo Reto. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente das Santas Casas de Hospitais Filantrópicos do Estado, Ivandro Fonseca, e também recebo o Marco Calderon, diretor do Hospital Auxiliadora. Obrigado por ter aceito o nosso convite e bom dia. Primeiramente bom dia, Israel. Bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo do programa Papo Reto. É uma alegria muito grande estar aqui no município de Três Lagos e compartilhar um pouquinho das ações da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso do Sul. Calderon, obrigado. Israel, é um prazer estar aqui no Papo Reto, na TVC, junto com a Federação das Santas Casas, trazer uma notícia importante para a região, que é um evento que vai acontecer. É o primeiro congresso da Federação das Santas Casas de Mato Grosso do Sul, no dia 12 e 13 de dezembro, no Hospital São Julião. Por isso que a gente tem a honra de trazer o Ivandro para falar um pouquinho sobre esse tema e agradecer a presença e a disponibilidade da TV no nosso congresso. Pois é, e o tema deste congresso é justamente o impacto da Covid-19 nas Santas Casas e hospitais filantrópicos de Mato Grosso do Sul e a perspectiva de futuro. Eu já começo já com você, Ivandro, perguntando como é que ficou as Santas Casas, como é a situação dos hospitais filantrópicos nesse pós-pandemia. Bom, todos que estão nos acompanhando nesse momento observaram que no período de 2020, 2021 e 2022, a população sul-mato-grossense passou por um período muito crítico, que refere-se à pandemia. Muitos pacientes infectados, um índice de mortalidade altíssimo e um índice também de infecção e praticamente de internação hospitalar. Diante desse cenário, eu costumo falar, Israel, que planejamento é decidir antecipadamente o que vai acontecer. No momento da pandemia, nós não esperávamos qual seria o impacto que o Covid-19 poderia provocar nas Santas Casas e nos hospitais filantrópicos. Nós tínhamos apenas um objetivo, os 54 hospitais filantrópicos de Mato Grosso do Sul, que era salvar vidas. O comprometimento da vida dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas de Mato Grosso do Sul vem desde a época do Império. Nós temos instituições, como o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que vai completar 104 anos, 105 anos e está defendendo a vida da população de Três Lagos e da região. Diante desse cenário, nós observamos que, a partir da regulamentação do Sistema Único de Saúde, que começou a fazer valer o que está no artigo 9.6, saúde é um direito de todos e um dever do Estado, nós já fazíamos desde a época do Império. Então, diante desse cenário, nós estávamos preparados para se deparar com qualquer tipo de pandemia, sendo que os fluxogramas estavam definidos, os protocolos definidos, e nós conseguimos obter uma resolutividade e salvar muitas pessoas. Não estamos falando somente dos hospitais filantrópicos de Mato Grosso do Sul, nós estamos falando dos hospitais filantrópicos das Santas Casas do Brasil. Nós somos responsáveis por 70% do atendimento ambulatorial e 50% da média e alta complexidade. Então, olha a importância das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos no cenário da saúde pública nacional e sul-mato-grossense. Diante desse fato, nós observamos o seguinte, bom, nós estávamos preparados para salvar vidas, mas não estávamos preparados, né Marcos, para a viabilidade econômico-financeira. Quem regula a política econômica é o Comitê de Política Monetária, é o COPOM, no mercado. E nós observamos, a própria população que nos acompanha, que começou a visitar os supermercados, os preços sofreram reajustes de tudo. E não foi diferente dentro com os insumos hospitalares. Muitos sofreram reajustes, principalmente antibiótico, que é para tratamento de infecção pulmonar. Que sofreram reajuste praticamente em torno de 300, 400, 500, 600%. Quando existe um índice tão acentuado dessa forma, é porque existe a ausência de matéria-prima para a produção de medicamento devido à grande demanda que está necessitando. A tendência é do preço ir lá para cima. E foi o que aconteceu. Nós estávamos preparados para salvar vidas, mas não estávamos preparados economicamente para absolver o impacto de tamanha demanda de pacientes infectados. De pacientes que precisaram ir para as unidades de tratamento de intensiva, de pacientes que entraram, até as pacientes que entraram em trabalho de parto prematuro em decorrência do Covid-19. Pacientes com múltiplas comorbidades, hipertensos, diabéticos, cardiopatas, com câncer, que contraíram o Covid-19, que se desestabilizaram economicamente. Tudo isso teve custo. Tudo isso onerou em relação aos contratos previamente estabelecidos com o município, com o Estado. E nós observamos que muitas santas casas no estado de Mato Grosso do Sul evoluiu para um cenário deficitário. Provocou uma situação de desequilíbrio econômico-financeiro. Mas não motivado por A, por B, por C. Foi exclusivamente por causa do Covid-19. Diante desse fato, discutindo esta pauta, essa temática com os presidentes dos hospitais filantrópicos, em reunião por videoconferência, foi aprovada a realização do primeiro Congresso Estadual das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos de Mato Grosso do Sul. E nós estamos propondo uma vasta programação com insights, mesas redondas, debates, com temas da atualidade. Nós estaremos, no dia 11, recebendo a presença do presidente da Confederação Nacional das Santas Casas, o senhor Miróculos Vera, que ele vai fazer uma explanação sobre o impacto do Covid-19 nas Santas Casas e hospitais filantrópicos do Brasil e, especialmente, Mato Grosso do Sul. Agora, Evandro, só para a gente fazer uma abertura aqui, porque é um assunto bastante pertinente que a gente precisa debater. Que as pessoas, elas enxergam o hospital no momento crítico, na hora que precisa. Ninguém quer ir para o hospital. Todo mundo combina de ir para um hotel, passar um final de semana, todos fazem, planejam tirar férias em resort, mas ninguém planeja ir para um hospital. Como é que está a saúde, hoje, das Santas Casas e também dos hospitais filantrópicos? A saúde econômica desses estabelecimentos? Nós temos dois problemas. Que é importante que a população entenda. Por que que existe muitos pacientes na fila de espera? Por que que existe a ausência de especialistas? Por que que existe a ausência de leitos de UTI? Por que que tudo isso é tão demorado no Sistema Único de Saúde? É importante que as nossas autoridades dêem uma resposta e falem a verdade para a população. São dois principais problemas. Primeiro, a defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde, que não sofre reajuste há mais de 30 anos. E é uma luta antiga. E é uma luta antiga. Segundo, nos nossos contratos, não existe sequer um indicador de correção dos contratos. Indicador de correção econômica dos contratos. IPCA, INPC, IGPM, seja qual for o indicador, nós entendemos que se você presta um serviço, anualmente tudo sofre reajuste. Assim não é diferente dos hospitais. Tem que sofrer reajuste. E desde 2007, esses contratos não sofrem reajuste. Então, diante desse cenário, esses são os dois principais motivos. Que leva ao problema que se chama subfinanciamento. Que defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde. Mas graças, depois de 30 anos, apareceu uma luz no fim do túnel. O deputado Antônio Brito, foi ex-presidente da Federação do Estado da Bahia, do PSD, no Congresso Nacional, foi autor do projeto que dispõe sobre o reajuste nos contratos das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Esse projeto, devido à sua magnitude, devido à sua importância, ele foi aprovado na Câmara Federal e foi encaminhado para o Senado Federal. E nós esperamos que, a partir de 2024, os nossos contratos tenham esse indicador de reajuste. Porque é a única alternativa que nós vamos encontrar para tentar minimizar o impacto que o Covid-19 provocou nos nossos hospitais. O motivo da qual nós estamos reunindo todas as Santas Casas e todos os hospitais filantrópicos, no dia 11 e 12 de dezembro, no Centro de Convenções do Hospital São Julião, a partir das 8 horas, é justamente para fazer uma profunda reflexão. Nós atendemos muitos pacientes, mas nós precisamos também parar o momento, para discutir os nossos problemas, para fazermos um planejamento, para propormos um brainstorming aí, que é uma tempestade de ideias, e tentarmos encontrar um denominador comum para o futuro. O que nós não podemos mais se aventurar, Israel, é que a próxima pandemia nos pegue novamente economicamente de surpresa. É justamente isso que eu ia te perguntar. Nós não esperávamos que essa pandemia tomasse essa proporção caótica, digo de passagem, onde nós vimos aí uma equipe, a equipe técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos, trabalhando 24 horas, né, sem saber com quem que estava lidando. A gente acompanha, e é por isso que eu te pergunto, quais foram as sequelas? E a partir de agora, os hospitais, o corpo clínico, a vida financeira, será que estamos preparados, de repente, para enfrentar uma nova pandemia? Deus me livre, né, que isso aconteça. Diante desse cenário mundial, é justamente, esse é o principal motivo que nós estamos promovendo, o primeiro Congresso Estadual das Santas Casas, para discutirmos. Nós teremos profissionais com notório saber, profissionais altamente qualificados e especialistas nas diversas temáticas. Nós estaremos falando sobre o impacto do Covid-19, estaremos falando sobre a legislação filantrópica, é um que a doutora Kátia, presidente da Federação das Santas Casas do Estado de Minas Gerais, vai estar presente, e é uma das autoras da lei em relação à questão da legislação da filantropia. Teremos também uma palestra que será ministrada sobre a importância da prestação de contas nos recursos do Sistema Único de Saúde, que é importante na modalidade da transparência, para atender a lei da transparência. Uma outra proposta é como é o processo de financiamento e faturamento do Sistema Único de Saúde. Doutora Creus, ex-diretora do Ministério da Saúde, também vai estar presente conosco. Doutor Maurício Simões, aí eu quero fazer vênia e agradecê-lo também por todo o apoio que ele tem dado nas Santas Casas, nos hospitais filantrópicos. Ao governador Riedel também, que está nos ajudando nesse Congresso, na importância desse Congresso. E ele vai fazer uma explanação sobre o cenário da saúde pública em Mato Grosso do Sul. Enfim, nós estamos somando forças, governo do Estado, hospitais filantrópicos espalhados nos municípios de Mato Grosso do Sul, para discutirmos temáticas importantes. Nós não queremos mais ser pego de surpresa. Nós temos uma contratualização pactuada com média histórica, meta quantitativa e meta qualitativa. De repente, pode surgir um novo vírus, uma nova pandemia. E aí, como que nós vamos se deparar diante dessa situação? Eu não estou questionando, em hipótese alguma, a questão da qualidade técnica. Nós temos profissionais altamente qualificados e resolutivos. E eles deram uma resposta. E o Brasil foi um dos países que mais salvou brasileiros infectados com Covid-19 no mundo. Isso graças ao Sistema Único de Saúde, graças aos nossos médicos, os nossos enfermeiros, técnicos de enfermagem. Enfim, toda a equipe que pertence ao hospital. Mas nós não podemos mais permitir que as nossas instituições sejam pegas de surpresa. Temos outros miros circulando e nós queremos discutir essa temática. Com certeza. E até porque a saúde econômica, a estruturação das centas casas e também dos hospitais filantrópicos acaba se colocando para a população, remetendo à população. Para a gente encerrar, que o nosso tempo é curto, Caldeirão, como é que ficou a situação do auxiliador aqui perante a Três Lagoas? Olha, vou encurtar e falar bem rapidinho. O auxiliador teve um grande desafio que foi mobilizar e desmobilizar em tempo real para se adaptar tanto à enfermaria Covid quanto à UTI Covid. E aí a gente viu como a pandemia trouxe experiências para a gente atingir o futuro. Que é exatamente esse magnitude que a gente se transformou em resolutividade de mobilizar estruturas em tempo que... Estruturas hospitalares, que não é uma empresa de produção de serviço, mas sim de um serviço especializado que é reestabelecer a saúde do indivíduo e da sociedade. Naquele momento a gente viu um pânico por falta de insumos no mercado. E agora a gente vê as estratégias mudando de estar acompanhando as pandemias, endemias em tempo real. Mas eu gostaria que o presidente falasse ainda mais uma coisa que é importante. O tema atual, e a gente está convidando você, estudante de medicina, estudante de enfermagem, você é empresário que presta serviço dentro da área de saúde e os prestadores de serviços públicos para estar no nosso congresso. Imagine o tema do piso da enfermagem, que é o que está acontecendo hoje, em que a gente está tendo que se adaptar também a um processo muito importante, que é nossas instituições se adaptar ao repasse do piso da enfermagem, que gera outro impacto econômico financeiro. E a gente não está pensando no impacto econômico financeiro, porque parece que as federações das casas buscam só a parte econômica. Não, nós estamos preocupados com assistência. Nós nascemos e fomos criados para reestabelecer o indivíduo, a sociedade. E esse papel é importante. As Santas Casas fazem essa doação e esse trabalho de busca contínua de reestabelecer o atendimento e dar um atendimento de qualidade. O nosso SUS hoje é equiparado a um particular em um convênio, porque a gente faz um trabalho de gestão muito dedicado. Então, eu gostaria de dizer... Eu só vou pedir, infelizmente, que o nosso tempo realmente é curto. É uma pauta, o grupo disse, é uma pauta que a gente ficaria aqui uma tarde, um final de semana, debatendo, falando, porque realmente é preciso que aconteça não só esse congresso, de às 11h12, agora de dezembro, isso? Lá no Hospital São Juliano, em Camborã. Inscrições, site. Site. www.febessu.org.br Muito bem. Eu conversei aqui com o Ivandro Fonseca, presidente das Federações das Santas Casas de Mato Grosso e também o Marco Calderon, diretor do Hospital Auxiliadora.